A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais solicitou ao Ministério da Saúde, na manhã desta quinta-feira, que adie temporariamente o envio de mais doses da vacina da Pfizer para todo o Estado. De acordo com o governo, não é possível armazenar grandes volumes nas cidades, correndo o risco de perder os imunizantes. De acordo com a pasta, no momento a rede de frio estadual e as unidades regionais de saúde possuem doses suficientes para suprir as demandas dos municípios mineiros. Ainda segundo a Secretaria, as doses da Pfizer exigem um armazenamento especial de menos 70 graus. Após o descongelamento das vacinas, o imunizante precisa ser administrado, em um período de até 30 dias. Por isso, não seria possível armazenar grandes quantidades de doses. Na nota enviada do Ministério, o governo de Minas encerrou dizendo que fará a solicitação por mais doses quando necessário. No início do mês, várias cidades manifestaram preocupação com a perda de imunizantes. Em Piuí, a secretária de Saúde, Rosângela Guerra, esteve no Jornal da Onda e comentou sobre novas estratégias de vacinação para se evitar que 2 mil doses do imunizante fossem perdidas. Felizmente, a vacinação itinerante com tendas na feira livre, em supermercados e pontos estratégicos da cidade surtiram efeito e as doses da vacina não foram desperdiçadas.